O que é? Como tu tá? Vem cá, segue aqui. Ó, eu ia te contar ou eu vou ter que falar? O que é? Sabe o que é? Teu amigo meu, o cara é vídeo. Ele nunca... Cê sabe, né? E... Pô, cê tá querendo namorar comigo, eu também tô afim de você. Cê tá tirando a câmera. Não, calma, deixa eu explicar. Calma, calma. E, pô, todas as namoradas que eu já tive fazia isso, entendeu? Transava com dois. Isso é o meu prazer, não tem jeito. Pô, se já que cê quer namorar comigo, vamos, vamos experimentar, fazer essa experiência. Porra, vamos. Por quê? Não dá. Não dá, não dá. Pô, tá com visita aí, cara. Senta, cara, já falei tudo. Pô, tá bom. Pô, tem amor, bicho. Pô, vai lá, cara, vai ficar molando. É? Vem, chega aqui, meu filho vai estudar a porra dele e vem. Vem, chega. É.